Música Na turma leve das paixões que vem de dentro Eu venho chegando pra brincar com o meu rival O meu cavalo tem o meu cabelo ao vento E o sol guardando nossas ruas do mar Na turma leve das paixões que vem de dentro Eu venho chegando pra brincar com o meu rival O meu cavalo tem o meu cabelo ao vento E o sol guardando nossas ruas do mar Música 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 Música